Aí pessoal, final da primeira fase do grupo C da Libertadores do CM0304. Eu vou baixar a barra para vocês conferirem o resultado dos grupos. Conforme vocês podem ver, o Atlético Mineiro classificou em primeiro e o Católico em segundo. E já vamos para o chaveamento. Vamos olhar aqui a chave para a gente ver as oitavas de final. Conforme vocês podem ver, já temos aqui o chaveamento. Vocês podem ver o confronto. Deportivo Cali e River, Vélez e Rosário, Barcelona e Palmeiras, Maracaibo e Atlético Mineiro, Flamengo e América do México, Boca, Alianza, Lima, América de Cali e Penharol, Universidade Católica e Corinthians. E vamos seguindo os vídeos. Nós estamos com o Atlético Mineiro. Vamos fazer até a final e vamos fazendo fase a fase. Mesmo se o Atlético for eliminado, a gente continua fazendo dos jogos aí, ok? Tchau, 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 tchau Obrigado.